Luiz Henrique realmente se dedicava à reforma política por entender que nós somos devedores. O país espera por uma reforma política há muito tempo. E do alto da sua larga experiência política, ele oferecia aqui uma notável contribuição. É claro que nós esperamos que ele possa ser ainda a inspiração daqueles que ficam para promover responsavelmente a reforma política. Legenda por Sônia Ruberti